Nascido em Santos no dia 17 de outubro, o ator Nuno Léo Maia ficou conhecido por diversos filmes nos anos 70 e 80. Na televisão destacou-se bastante na novela Vereda Tropical, como um jogador de futebol, novela Gata Comeu, 1985, na figura de Paisão Maneiro em Top Model, um padre que não era padre na novela Vamp, um ator com uma carreira bem sucedida, um dos artistas mais talentosos e simpáticos da nossa teledramaturgia. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Nuno Léo Maia. Tchau.